Vamos por aquele absurdo que nós vimos a semana passada ameaçar uma candidata, uma pré-candidata de estupro. Isso é um absurdo. E não bastasse ameaçar a pré-candidata de estupro, que está bem colocada nas intenções de voto, ameaçar estuprar a filha. Isso é um absurdo. Ainda aqui na semana passada, cadê o derrite, cadê o governador? É um caso de segurança pública, é um caso que envolve. Embora ela tenha dito que o delegado, a prefeita lá, deram toda a assistência, o governador tem que se envolver no caso. É o município do estado de São Paulo. E é uma candidata legítima. Pré-candidata, né? É, pré-candidata. Justiça Eleitoral, que de vez em quando a gente se empolga aqui nessas coisas. A pré-candidata prefeita do PL, mas ela bem se colocou lá. Flávia Verdugo, né, Doni? Flávia Verdugo, ela bem se colocou dizendo que não sabe o que uma mãe faz para defender a filha, que nem leou a ferida, né? É um absurdo. Fica aí o registro de novo, chamando atenção para o derrite, secretário estadual de segurança pública e para o governador Tarcísio de Freita. Providências têm que ser tomadas, identificar de onde partiu isso e levar os culpados às barras da justiça. Isso é crime, não é política, não é ser politicalha. É vagabundagem, bandidagem. E a bandidagem não pode tomar conta da política do estado de São Paulo. Então fica aí o nosso respeito, a pré-candidata Flávia Verdugo e a nossa solidariedade. E mesmo com o delegado, com a delegada dando assistência, derrite. Providências. Sei que tem aí no gabinete mais policiais militares do que tem em muitas cidades do estado de São Paulo. Podia destacar alguns para a segurança especial da pré-candidata. Porque eu não sei para que o secretário está certo que com a sua forma de agir 288, mas 288 policiais é demais, né? Então podia destacar aí uma meia dúzia, 10, 20, para fazer a segurança ou ampliar a segurança da pré-candidata e sua filha.